Pararara, canal Gavião Fantástico mostrando, o Atlético vira agora o gol, botava a mão do furacão 11 a 10, Lotharo Matheus, o gol, o gol que vai, uma virada histórica do Atlético Parana S pra cima da Chape Que virada histórica rapaz, jogo histórico aqui no estádio de Maia 11 para o furacão, 10 para a Chape, Lotharo Matheus, o gol histórico, mandou muito bem na bola Quem sabe faz ao vivo Quem tem talento chega lá, o cruzamento, quem é que vai? Rui Patrício defendeu E olha o Rui Patrício, se perder vai ficar complicado pra ele Mercamp, olha aí Gol Golaço Da Chapecoense, Javier Bastoni bateu bem na bola, empata, empata o jogo Agora, não tem mais ninguém favorecido pelo gongo de novo Se o gongo tocar, não favorece ninguém, empate 11 para o furacão, 11 para a Chapecoense Então é o capitão Bellini Vamos lá Brasil Esse daí É o Lotharo Matheus, ele cruza Rodriguinho pegou o rebote Gol Do Atlético Do Atlético Paranaense Que chutaço Que chutaço do Rodriguinho, rapaz Rui Patrício não pega 12 para o Atlético Paranaense 11 para a Chapecoense Agora o gongo volta a favorecer o furacão Lá vai o barco Tardelli 12 a 11 12 a 11 Moisés joga bravora Lotório Matheus Moisés Em cima Marcou muito bem Escanteio para o furacão O gongo ainda não toca Mais uma hora de jogo Olha o Bergkamp Ele vai O furacão Vence por 12 a 11 A Chape agora busca o empate Vai correndo atrás do empate Marco Tardelli Que jogão Fortes emoções Pegou mal Arrascaeta Pegou mal na bola Saiu a tiro de meta Capitão Bellini Furacão com duas lendas Da Copa de 58 Bellini e Pepe Os dois jogando muito Rodriguinho vai Rui Patrício sai do gol Vamos pressionar o Rui Patrício Verkamp Olha o cruzamento Tardelli Vitor Muralha pega Bellini Bellini está jogando Mauricinho não pega Luz Pereira ganha Arrascaeta bateu Ricardo Gomes salva Mauricinho Ele vai sozinho Não tem ninguém para tocar Perdeu Mas ganha o lateral Que jogo hein gente Todos os jogadores Estão de parabéns A esse grande jogo Dois grandes times Um grande jogo Um grande espetáculo Aqui no estádio Tibaia O gongo O gongo Não toca E o jogo continua O gongo Não tocou até agora Corner para O Atlético para Para esse O gongo joga A favor do furacão Não pode perder Paulo Henrique Não pode perder Vamos Aqui ó O Bellini O Bellini está lá Está botando ordem Na defesa O capitão Bellini Ao lado do Ricardo Gomes O gongo não toca O Rui Patrício Está jogando A Chape busca empate Agora a Chape Joga contra o gongo Lá vai Verkamp O gongo O gongo Não tocou Vamos ver o que vem Aí Moisés Será que a Chape Consegue empate Verkamp Agora vai Jampier Verkamp O Vitor Está quase Fora do gol Rodriguinho Salva A Chape Continua jogando Contra o gongo Bellini vai Olha aí O cruzamento Tiro de meta A Chape A Chape tem mais Um contra-ataque Tiro de meta Já cobrado Moisés Verkamp Rodriguinho Corta Foi um gigante Olha a cabeçada Do Bellini Bellini não foi bem Olha o goleiro E o batista O gongo tocou Acabou Vitória do buracão O gongo toca Os jogadores do buracão Comemoram Uma vitória histórica Histórica O Chape estava ganhando E ganhando de colhada O buracão foi e virou Parabéns aos dois times Foi um grande jogo Como diria o nosso grande Muricy Que agora é comentarista Do Esporte TV A bola pune Mas nesse caso O gongo pune O gongo puniu A Chape A Chape O gongo a favor Atlético vira o jogo O gongo passou A ficar do lado Do vermelho e preto 12 a 11 Parabéns buracão Muito obrigado Pela audiência Voltamos Em breve Com mais aqui No canal Gavião Fantástico Aguarde até dezembro Tanto no Réveillon Vem novidades aí Muito obrigado Fiquem com Deus Felicidades